Eu sei você, não tenho porquê, porquê sei você, não sei nem chorar Sou chama, sem luz, jardim, sem luar, luar, sem amor, amor, sem cidade Eu sei você, sou só um desamor, um barco sem mar Um cão sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu sei você, não tenho porquê, porque sem você, não sei nem chorar Sou a chama, sem luz, um jardim, sem luar, luar, sem amor Amor, sem cidade Eu sei você, sou só desamor Um barco sem mar Um barco sem flor, um cão sem flor, precisa que vai, precisa que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para mim Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor Sem ź Amém.